A continuidade da nossa aula de português, tá? Agora, nós vamos falar sobre o substantivo. Substantivo é a palavra usada para denominar coisas, pessoas e sentimentos. E ele, o substantivo, pode ser próprio e comum. O comum é escrito com letra minúscula. Animais, plantas, objetos. Vamos ver alguns exemplos. Pai, criança, flor, boneca, pipa, carro. Isso tudo é o substantivo comum. E ele sempre começa com a letrinha minúscula. Agora, o próprio. O próprio indica seres, países, estado e escrito com letra maiúscula. Vamos ver umas palavrinhas também para a gente poder guardar bem na cabecinha? Meu nome, Elisabeth, a primeira letra é R. Ela tem que ser maiúscula. Agora, vamos ver. Éden, o local onde nós estudamos. Brasil, que é o nosso país. O seu nome também. Ele é escrito com letra maiúscula. E tem mais uma dica. O seu nome e sobrenome, sempre com letra maiúscula. Tá? Isso é importante a gente sempre guardar na cabecinha. Agora, nós vamos ver o exercício da página 14 do nosso livrinho de português. Ele está falando sobre objetos e pessoas. Vocês não estão na sala. Aqui está pedindo para vocês observarem a sala. Mas, vão fazer de conta que você está viajando na nossa sala de aula. Ou você vai escrever o nome dos objetos que tem na sala. E o nome de pessoas também na sala. Vocês vão lembrar de mim, vão lembrar de um coleguinha seu mais próximo. Lembrando que os objetos com letra minúscula. E pessoas com letra maiúscula. O seu nome e os seus coleguinhas. E o meu nome também. Não esqueça do meu nome. Agora, aqui nós vamos escrever. O nome aqui. O nome aqui. Bolo. Pudim. E flor. Aqui tem o sentimento. No quadro, pinte a carinha que indica. Talvez que você gosta muito. Quando você gosta muito de uma coisa, você fica. Triste. Alegre. Assustado. Aí, você vai inventar o sentimento que você tem no momento. Que você está no momento, tá? Agora, na página 15, também é um exercício. Tá? Você tiver o nome que você daria a ele. Se você tivesse um bichinho de estimação. Eu tenho o meu cachorrinho. Ele é o pudo. O nome dele é Pingo. O meu cachorro é com letra minúscula. Mas, na hora que eu coloquei o nome do meu cachorro, ele escreve com maiúsculo. Pingo é maiúscula. E você tem que ver aqui um bichinho de estimação que você gostaria de dar o nome para ele. Tá? A seguir, bem. Escreva o nome da letra inicial. Escreva a seguir o nome. E deve ser escrito com letra inicial, maiúscula. Qual era? Seu nome? Aqui embaixo tem. Escreva a seguir o nome que deve ser escrito com letra minúscula. Objetos, coisas, sentimentos. Aí, você escreve aqui. E aqui é uma revisãozinha de tudo que a tia falou sobre o substantivo próprio e comum. Agora, nós vamos para a ortografia. Vamos voltar para a página. Lá na página 10. A tia está voltando. A tia até marcou aqui para não esquecer. Página 10. Nós vamos falar sobre a letrinha Z. Da zebra. Então, vocês vão, aqui, ligar. Aqui é a tia. A tia já vem com a resposta. E eu quero que vocês pensem. Vocês vão ver o nome do animalzinho e vai ver onde está escrito esse. Vocês sabem que bichinho é esse? Eles têm as pernas compridas. É uma avestruz. Aqui é xadrez. Aqui, nariz. Chafariz. E arroz. Aqui vai ter o nome. E vocês vão ligar a figura ao nome com a letrinha Z. De zebra. Olha, e essas atividades que a tia vai passar, vocês têm que copiar do portal para o caderno de português. Então, nós estamos falando sobre português. Capricha na letra. Faz o exercício bem bonito, tá? Beijo na tia. Saudades. Tchau.